Olá a vocês, que bom que estamos juntos aqui nessa conversa, nesse bate-papo. E a gente está aqui um pouco para conversar sobre o que foi esse choque de culturas entre os europeus e os povos originários da América, né? E qual é o significado que isso vai ter depois para a formação da nossa cultura. A gente que estuda barroco, falta muitas vezes esse olhar dessa cultura que vai ficar junta, que se integra, que essa mestiçagem toda que vai acontecer e que vai ficar aí, escancarada para a gente ver. E aí a ideia é que a gente converse um pouco sobre isso, principalmente apontando a importância que é estudar a história dos povos pré-colombianos antes da gente começar a estudar a América Latina. Porque a partir deles a gente vai entender muita coisa do que aconteceu no continente e principalmente no campo artístico, no campo cultural, as reminiscências todas e principalmente eles ajudaram a compor essa arte também. Então, sem esses estudos, a gente perde muito do ponto de vista simbólico, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da narrativa dessas imagens. Então, é um pouco para esse papo aqui hoje, né? A gente tem que lembrar que quem está chegando aqui nesse momento são esses, né? Partindo desse olhar espanhol, né? Desse olhar português que está chegando, né? Com um momento de crise na Europa, final de Idade Média, né? Encontrando já a reforma protestante, os reis precisando reafirmarem o seu valor enquanto monarcas, porque a burguesia está crescendo. E esses viajantes tomam o mundo, até porque esse é o interesse do capitalismo comercial que começa nesse momento. E é claro que esse homem ainda está com a mentalidade medieval, né? Os costumes não mudam de uma hora para a outra. Mesmo a gente estar acostumado já a chamar esse período de história moderna, a gente tem que imaginar o quanto de Idade Média ainda está na cabeça dessas pessoas, né? E aí, esse mundo é um mundo povoado de monstros, né? As narrativas de quem chega dessas viagens, né? Dos animais diferentes que se encontraram, dos povos diferentes que se encontraram. Então, assim, e o medo, né? Que se tem diante disso. Mas também é o maravilhoso que se tem, né? Isso instiga, muitas vezes, gente a viajar não por conta da riqueza, mas para ganhar mundo. Isso é muito interessante, né? Mas as cartas, as ilustrações, elas vão dar muito esse sentido que a gente está vendo aqui, né? Desses seres, que são seres diferentes. Algumas vezes eles são entendidos como umas entidades demoníacas, umas coisas que o próprio Bené são feios ao próprio demônio. Aí a gente tem uma imagem de São Brandão, né? Realizando uma missa em cima do que é um peixe gigante. E imagina o que foi eles chegarem na América e encontrarem também várias espécies completamente diferentes, né? E se eles também não vão narrar isso como monstros, né? Como se eles tivessem também encontrado esse tipo de coisa, né? E as histórias são muitas, né? De navios que ficaram presos no dorso de grandes animais, né? De grandes peixes, né? Eles fazem muita alusão ao Jonas e a lei que engoliu o Jonas na Bíblia, né? Sempre os relatos estão muito em conformidade com alguns elementos bíblicos, né? A própria prova de que a Bíblia está correta, né? Na hora que esses homens encontram isso, né? Então isso vai preencher a mentalidade europeia, né? Que vai ficar muito aguçada em querer saber exatamente o que é essa Terra Nova, né? E pensando nessas maravilhas. Qual é esse momento, né? O que se cobra desse homem, né? A gente ainda está vivendo o humanismo, o renascimento. É um homem que está experimentando a saudácia, né? A criação do capitalismo, a criação do comércio, as viagens. Então ele acredita muito na sua capacidade de resolver problemas, na sua capacidade de entender mundos, né? Mas ao mesmo tempo, ele é um homem que traz atrás consigo os medos da antiguidade. E quando eu falo dessa antiguidade, eu estou falando de idade média. Então que se reflete nesses desenhos, nessas imagens que a gente está vendo aqui. E essa geografia, esses mapas que vão ser traçados, né? Vão relatar, vão desenhar esses monstros, né? Vão mostrar os locais prováveis de onde você vai encontrar esses seres por esse caminho. E aí, nesse sentido, a gente vai ver a própria reprodução desse nativo da Terra. Quem é esse nativo na Terra, né? A cor é diferente, né? Como que ele vive, né? Uma coisa que instaura, que é uma pergunta a ser feita, é... Tem alma ou não tem alma? Porque eles são de outra cor, são de outros costumes. A causa dos índios brasileiros, que vão fazer muito sucesso na mentalidade europeia. Parece que eles vivem com as suas vergonhas de fora e nem tem vergonha por conta disso. Então é como se eles estivessem no estágio anterior a Adão e Eva, muitas vezes. Que é, né? Que Adão e Eva não sabiam nem que estavam novos, só depois que comeram a maçã, né? O fruto do conhecimento, que a gente nem sabe ser maçã. E, então, assim, é como se eles não tivessem comido isso, então são seres puros, né? Ou não são puros? Isso é um debate que se instaura de uma maneira, assim, é muito importante, né? No sentido do entendimento disso. E esses desenhos precisam ser desenhos ilustrativos. Então, os mapas precisam mostrar a flora e a fauna dessas terras. Vão colocar também essas pessoas nesses mapas, assim como esses seres fantásticos e os navios chegando nessas costas, né? E mostrando pra gente o encontro, né? É interessante que muitas vezes, até em algumas imagens que mostram a América, a gente vai encontrar até elefantes. Então, assim, é o imaginário que faz com que esses homens e mulheres encontrem, né? Vejam coisas que não necessariamente têm aqui, mas eles têm a sensação que muitas vezes eles viram. E lembrando também que muitas dessas imagens são reproduzidas ou feitas por pessoas que nem tiveram aqui, né? Ouviram dizer, né? Escutaram de alguém. Nessa época, a questão da escuta, ela é muito importante, né? Escutar as histórias que vêm desse novo mundo. Então, isso vai produzir uma série de imagens que também vão ser absorvidas pela arte europeia. Tanto o renascentista quanto a arte barroca que virá em seguida, né? Que vai se apropriar de imagens da América, imagens do novo mundo, tipos do novo mundo, que vão ser enquadrados, encaixados de alguma maneira dentro de uma narrativa pictórica, né? No caso da pintura, no caso da escultura, às vezes em obras musicais. Aí a gente está vendo o bicho preguiça, né? Que é uma reprodução do que seria esse bicho. Porque ninguém sabe, né? Ninguém sabia do que ele comia, né? As pessoas ficavam olhando, ele demorava muito para comer, né? E muitos estudiosos diziam que ele não comia nada, né? Então, são seres que as pessoas julgam o que viram, né? São pintados, são homens de um pé, né? Desses pés gigantes, né? São homens que têm orelha que parecem orelhas de elefante, né? Esses relatos são muito interessantes. Homens com duas cabeças. Esses relatos já existem na Idade Média, tá? Eles não são necessariamente criados nesse contato com a América, né? Você já tem relatos de gigantes que têm um olho só na testa, né? De pessoas que têm, de repente, né? O rosto, a boca, o nariz, os olhos. Eles estão na barriga, né? Eles estão no ventre dessas pessoas, né? E aí você encontra todos os tipos, né? Todos esses tipos parecem que estão por aí, soltos nesse mundo. Inclusive na América. Você diz assim, por que é importante a gente saber esse tipo de coisa? Por conta de que, como que será que esse europeu, que tem esse mundo maravilhoso na cabeça, vai enxergar essas pessoas que estão aqui? Então, oscila entre esse maravilhoso, a terra das maravilhas, que muitas vezes pode ser entendido até como o próprio paraíso na terra, como oscila com a questão de serem selvagens, de serem homens ruins, mulheres ruins, né? Aqui vai do paraíso ao inferno em segundos, né? A vivência que, a princípio, pode ser amistosa, ela depois se torna uma questão de conquista. E essas pessoas vão reagir a isso, né? Mas a maravilha dos frutos, a exuberância da floresta, das matas, isso não vai escapar esses homens, né? São homens que vêm da Idade Média com uma questão da fome. A fome é uma questão constante, né? Com peste, com as desgraças naturais, enfim. Você tem na cabeça, né? Você está atrás do país da cocanha, né? O país onde se vive a partura, né? Nunca se sente falta de nada, né? E olhar para essas sociedades aztecas, incas, principalmente os espanhóis, nesse sentido, é quase, muitas vezes, como colocar as mãos nesses, chegar nesses países, né? É como se essas lendas, elas provassem a sua realidade, né? Muitas vezes, as inscrições que eles fazem, né? Dessas cidades, eles dizem que são mais bonitas, melhores, mais bem organizadas do que as próprias cidades europeias, né? E o mito, né? Do preste João, que seria um rei, localizado em algum lugar da África, do Oriente Médio, que é cristão, rodeado por um mundo que não é cristão, e a busca por esse rei também nos ajudaria muito, porque você contaria com o apoio dele, né? Todos os cristãos unidos diante desse mundo adverso, e que você precisa, além de tudo, catequizar essas pessoas. E aí nós temos as figuras clássicas que a gente conhece, né? O Pizarro, né? Que vai, que entra no Peru, né? Cortês, entrando no México, né? O Cabral, fazendo esse processo de, né, entrando, né, achando, né? Agora a gente usa muito o termo achamento do Brasil, né? E que com o tempo, o que era paraíso na Terra, o que poderia ser paraíso na Terra, se torna um problemão mesmo, porque exige a questão da conquista, né? A conquista, como todo processo, ela vai ser violenta, principalmente não só pelas guerras, mas por conta das doenças também que se espalham, o que vai causar muito problema para a própria colonização, né? Portugueses e espanhóis não querem que esses índios morram do jeito que eles estão morrendo, né? Eles morreram por uma consequência de guerra, aqueles específicos, não todos, porque a questão é, eles vão contar com que mão de obra, com quem que eles vão aprender a viver nessa Terra, com quem que eles vão aprender a questão de alimentação, das rotas, das estradas, as estações do ano, a questão das inundações, onde estão os rios, os caminhos, as serras. Então, esse conhecimento indígena, ele é extremamente importante para as estradas que chegam. Lembrando que eles estão chamando de índios, né, culturas muito diversas entre si, né, e que não se consideram índios, né, são considerados diferentes entre si, tem problemas, tem desavenças, alguns são unidos, outros são desunidos, existe guerra, não é, no continente americano, né, isso, isso vai até ajudar nesse processo de conquista, né, então, esses índios, né, que vão ser chamados, assim, por esse europeu que chega, eles também são entendidos na sua importância, né, porque o que que se percebe? Que se você não assimila a cultura desses povos, você não consegue sobreviver aqui, né, então, como é que você vai estar aqui, né, mesmo que você esteja destruindo, né, destruindo, nesse caso, é necessário, por uma questão da conquista, de mostrar os valores, né, de mostrar, né, o seu poder, né, de homem europeu que chega aqui, mas é muito importante a preservação dessas pessoas pelo conhecimento, pela mão de obra e pela catequização, porque o que poderia ser nessa dúvida do paraíso ou não, de seres ingênuos ou não, a imagem do demônio começa a ser reproduzida, principalmente por conta, por todo esse conhecimento dos xamãs, dos sacerdotes, dos pagés, né, isso vai ser entendido como uma bruxaria, então, essas imagens demoníacas vão circular, Europa também, em relação a esses grupos culturais aqui, né, e assim, e esse estranhamento, né, principalmente quando a gente vê os casos de antropofagia, lembrando que é todo um ritual que acontece nesse sentido, né, os índios da América, eles vão utilizar índios corajosos, bravos, né, aquele que seria o importante, que teria uma energia, uma força muito importante para eu poder assimilar em mim, né, eu não quero, né, eu não vou sair sacrificando qualquer pessoa, né, mas os europeus demoram a perceber isso, mesmo percebendo isso, né, eles vão dizer que isso não é uma questão, uma questão cristã, e esse sucesso, só para a gente ter uma ideia, a gente vai ver que Catarina de Médici, por exemplo, vai receber uma festa com índios, né, com índios brasileiros, e assim, até pessoas vestidas de índios do Brasil, eles vão simular o que seria as terras brasileiras, então, assim, esse índio brasileiro, principalmente, ele vai fazer muito sucesso nessa Europa do século XVI, e vão ser retratados também. O que acontece nesse momento? Você vai ver a cor local americana sendo absorvida por esses artistas europeus, os costumes americanos sendo absorvidos também por esses artistas europeus, e retratados de uma maneira bem formal, né, de acordo com essa capacidade, né, desse olhar, o que vai ser muito difícil, né, esse europeu vai ter muita dificuldade de entender a cor, né, a cor local, no sentido da reprodução daquilo que ele vê, ou a cor do sol, né, o sol na Europa é diferente, mas a gente já vai ver esse índio, né, se a gente está vendo aí, né, essas imagens que vão, né, do e-cout aqui, que vão circular nessa Europa, e que vão servir também muito como se fossem cartões, né, esses cartões que vão ser desenhados, eles vão servir principalmente na composição de grandes tapeçarias, né, e esse homem começa a aparecer porque esse homem índio, né, usando a terminologia europeia, é porque esses quadros vão ser dados de presente também para as, né, para as grandes famílias reais europeias, né, que vão querer ler isso, né, a gente está vendo aqui essas obras do e-cout, né, é interessante ele mostrar, né, essa, né, essa mulher indígena ser assim com a mão de alguém na mão, com o pé de alguém carregando num cesto, né, não é assim que a coisa se dá, né, as coisas se dão no ritual, mas é como se ele tivesse a necessidade de informar que isso também aconteça, né, então acaba sendo uma arte de informação, além de tudo, e ele mostrando até essa amestriagem, né, a gente tem o uso da roupa, né, como que essa colonização europeia vai ganhando, né, como que esses grupos locais vão se adaptando a esses costumes também, né, desse homem europeu que chega, mas o que uma coisa é que vai ser muito importante nesse processo de colonização é pegar a riqueza da terra, e quando eu falo riqueza agora, eu não estou pensando em ouro, eu não estou pensando em prata, eu estou pensando na sustentação da colonização que começa. Precisa-se da mão de obra indígena, precisa do conhecimento geográfico desse indígena, né, e todo, e aí, principalmente, né, a gente está falando da sobrevivência, a gente está falando de alimentação, então, a América que vai, né, de onde sai a batata, de onde sai o tomate, de onde sai o milho, de onde sai o cacau, eu quero que a gente imagine hoje um mundo sem isso, né, de onde sai a mandioca, quer dizer, e esse encantamento por essa fartura, também, que a gente vai ver, isso aqui é o Ecaute, o Ecaute é um pintor, né, que vem junto com o Maurício de Nassau, né, para retratar a terra, né, então, assim, ele vai retratando essa coisa, exatamente dessa riqueza, que a gente está conversando aqui, né, abóbora, é um outro produto importante, o feijão, então, seja assim, se você não absorve a cultura indígena, seria inviável esse processo europeu aqui, então, seria muito interessante a gente repensar essas questões, né, do homem europeu que chega, devasta, destrói tudo, né, é um processo de conquista violento, complicado, mas que se não tivesse a absorção dos costumes indígenas, ele seria impossível, então, seria, então, muito importante quando a gente pensa nisso, a gente percebe que, assim, a, o quanto isso também vai chegar na Europa, estou falando da questão da alimentação e a questão desses costumes, então, é muito interessante a gente pensar numa Europa antes e numa Europa depois da descoberta da América, né, tem que imaginar a invasão desses produtos todos, né, chegando nessa Europa, né, deles podendo ver isso, ver esses, em aspas, monstros, qual é essa nova fauna e que agora, né, daqui a um tempo ela começa, o interesse dela para ser entendida, né, como que ela é, como que ela, as arraias, os besouros, né, as aves, né, os papagaios e tudo mais. E esse encontro, por exemplo, fica, que vai ficar muito interessante quando a gente pensa o próprio caso da Nossa Senhora de Guadalupe, né, que ela vai ser muito confundida com uma uma deusa asteca, né, que é tonantizinho, né, as cores da Nossa Senhora de Guadalupe, a Nossa Senhora da Guadalupe aparece para um índio, né, que depois, que já, né, que já está nesse processo de cristianização do México, político, né, então, assim, muitas vezes, o indígena que olha para a Nossa Senhora de Guadalupe, na verdade, ele está vendo tonantizinho, né, que seria uma mãe de vários deuses, né, deuses importantes dentro da cosmologia asteca, né, então a gente vai ver uma imagem que hoje a gente chama dessa coisa do impridismo, né, são coisas que se entrelaçam, a gente não sabe mais quem é a imagem superior, se é tonantizinho ou se é Nossa Senhora de Guadalupe, aí são imagens de tonantizinho, né, que vão servir depois de exemplos para muitas imagens populares da própria Nossa Senhora de Guadalupe, né, e aqui está a imagem dela, uma virgem morena, né, lembrando os povos, esses povos originários que estão aí, né, estão assim, estão até na crença, no mundo simbólico, essas coisas começam a se misturar, né, faz sentido para o índio que se sente representado muitas vezes aí, né, você vê uma igreja também adaptando, né, a questão das imagens nesse sentido, e eu quero que a gente imagine o que é também esse espanhol entrando em contato com essa riqueza de uma arquitetura, por exemplo, como a arquitetura maia, né, eu quero que a gente pense nesses rendilhados, né, nesses alto relevos, nesses baixos relevos, então, assim, agora, né, o que a Europa está passando, né, a Europa está entrando no barroco, o barroco, ele é a chegada do movimento na arte renascentista, é o uso do claro escuro, é o uso do rendilhado, das coisas, né, torposas, né, é um mundo em conflito, né, é a arte do exagero, ela precisa mostrar tanto o poderio da igreja, quanto o poderio do Estado, dos reis, né, os reis brigando com a burguesia e a igreja romana, tentando evitar que os seus fiéis se convirtam ao protestantismo, então, na hora que a gente já vem de um barroco nascendo lá, que já tem toda essa característica, né, de exagero, de falto, de muitos detalhes, quando você encontra com uma arte indígena como essa, a gente está vendo aí, né, isso aí é uma arte maia, você imagina o tanto dessa tortuosidade, desse rendilhado, desses adereços, que também vão encantar esses próprios espanhóis, por mais que muitas vezes esteja escrito que é o demônio, coisas demonícas, tudo mais, isso vai entrar dentro da pauta, vai entrar dentro dessa estética, né, isso aí é a cidade de Tlã, antiga cidade, capital dos Astecas, né, que aí a gente tem uma ideia, né, isso é uma imagem do que seria essa cidade, né, uma cidade cheia de canais, né, ela está no lago Pérez Coco, então, assim, então, assim, a gente vê as pirâmides, essa coisa toda que a gente vê, e que nesse processo, então, vai ser absorvido, né, mesmo nesse, a destruição, vai ser absorvido na construção dessas igrejas, das igrejas barrocas espanholas, né, aqui do Novo Mundo, então, isso aí era o centro da cidade de Tenochtitlã, a Catedral do México vai ser construída com, né, com a, com o material construtivo desses templos, né, esses templos vão servir principalmente pedreira, mas você imagina quanto coisa se está aproveitando, que é exatamente o corte, né, o corte da pedra, isso tudo já foi feito, então, você está, né, também pegando para si esse conhecimento, né, da construção, da arquitetura, né, aí a gente está vendo a Catedral de Puebla, então, seria muito interessante a gente olhar para isso e olhar, por exemplo, né, para essa construção, a gente vê uma construção espanhola, mas utilizando material indígena, a gente vai ver até indicações, muito coisa moura, né, lembrando que a Espanha fica sete anos, né, sete séculos, desculpa, sobre o domínio mouro, e aí, enfim, essas coisas vão se misturando nessa sociedade nova que começa a nascer, né, olha isso, né, a gente vê pesquício medieval, nos lembram os mouros, mas ao mesmo tempo com uma técnica cultiva também em pedra que esses indígenas já têm, né, isso não é um conhecimento necessariamente, né, que foi trazido pelos espanhóis, então, né, a gente tem aí em Yucatã essas igrejas, o que eu gostaria, né, de que quando se olhasse para essas obras, percebesse, né, a gente percebesse esse passado pré-colombiano, vamos pensar assim, que também está emprestando seus rendilhados, a sua técnica no uso da arquitetura, no uso das imagens, na maneira da incrustação dessas imagens nesses templos, né, olhar para isso vai lembrar muitas construções que estão aqui antes, né, então, acaba havendo uma síntese desses conhecimentos, né, igreja de São Francisco Javier, né, então, assim, é ver essa coisa forte que a gente encontra tanto na arquitetura espanhola, a gente vai encontrar na arquitetura árabe, agora, pegando o conhecimento dessa, dessa arquitetura indígena, né, que já trabalha com isso, você está utilizando isso, e quem está construindo isso também são os próprios indígenas, né, que estão sendo cristianizados nesse momento, e olhar isso na própria, no espaço interno, né, e nos próprios retábulos, então, esse rendilhado, que já é uma tradição ibérica, né, espanhola e portuguesa, né, e se encontrando aqui um rendilhado, que a gente já pode encontrar dentro da própria cultura pré-colombiana, vai dar esse falso do Marroco, que a gente vê aqui, né, isso aqui em Joinha, capital do México, até comparando, né, com aonde se via, para mostrar o tanto que se tenta ser parecido com a Europa, mas se não fosse a mão de obra daqui também, né, não teria sido feito. Então, por mais que tenham vindo artistas da Espanha e para Portugal, para o Brasil, você tem uma mão de obra local, geralmente mestiça, tá, que vai aprender e vai se colocar dentro dessas obras de arte. Olha a qualidade disso aqui, de Guadalajara, né, isso mostra que o que ponto chega na América, né, no sentido do exagero, do drama, das formas, da decoração, tá, a mesma coisa olhando para essa obra que está aí, tá vendo? Né, olha só, só para dar alguns exemplos e eu queria instigar vocês agora, né, a gente está mais acostumado a falar de barroco, mas que na verdade a gente pudesse vir para os povos anteriores, né, também estudar o que foi deixar como presente, né, o que foi absorvido por essa cultura, olha a cúpula dessa Capela do Rosário, para a gente ver, assim, a qualidade que o universo pode chegar, né, então, assim, e ver principalmente nas fachadas dessas igrejas as imagens que vão lembrar também as incrustações da maneira como eram as fachadas muitas vezes de construções pré-colombianas, que lembra também a Espanha, gente, mas que lembra coisas moíscas, tá, então, assim, isso mostra, né, olha só a qualidade disso, né, eu fico, né, para a gente imaginar essa mão de obra mestiça, elaborando esse tipo de coisa, pensando que o espanhol que está aqui, ele está para gerenciar, né, ele não está aqui para trabalhar, e o, né, e aí o escravo, geralmente, ele vai fazer os trabalhos mais pesados, então, a arte é um caminho muito interessante para essa população mestiça, tá, que vai poder, é um caminho, eles são livres, não são escravos, eles podem oferecer os, né, esse conhecimento que eles têm para executar esse, esses tipos de imagens como a gente está vendo aqui, né, e aí, né, e ver isso por todos os lados, a gente está falando dos aztecas, podemos falar aqui dos antes, né, então, assim, que vai ter a mesma questão, olha só, as bases do que foram as construções inca sendo usadas para as construções espanholas que chegam, né, então, nesse sentido, ocorrendo a mesma coisa aqui, absorvendo esse conhecimento, uma mão de obra mestiça também elaborando isso, uma série de folhas, folhagens, flores que são locais sendo esculpidas, né, por esses, esses mestiços, então, é um barroco que vai se misturar, né, que vai cair no gosto também desse, muitas vezes, desse mestiço, porque ele já faz muita coisa assim, né, muita coisa não é estranha para ele, né, então, assim, é muito interessante estudar esse período nesse sentido, né, então, você tem imagens de anjos, de santos, que muitas vezes vão parecer figuras indígenas, né, como essas que a gente está vendo aqui, essa em Potosi, na Bolívia, né, então, assim, fica aqui o meu convite, né, para que a gente estude mais a América pré-colombiana, né, para que a gente faça essa junção entre Europa e América, né, deixando isso, né, deixando essa arte muito mais complexa do que a gente, do que ela já é, né, e afinando, né, percebendo a América se posicionando, se colocando nesse tipo de arte. Muito obrigado pela presença, pelo encontro, pelo bate-papo, a gente se vê em uma outra conversa próxima. e aí Legenda Adriana Zanotto